Deus abençoe, renovo da alma para a sua vida, olha para o tempo, para as estações, o vento, se o vento for forte e soprar, se a terra vinher a se abalar, se os firmamentos vierem a desmoronar, saiba, as promessas de Deus, os pensamentos de Deus a seu respeito continuam firmes, continuam alicerçados, agora tem que ficar firme também, sabe o que é? É a nossa, a tua, a nossa confiança em Deus, essa também tem que ser permanente, porque o que Deus prometeu Ele cumpre, o que Deus fala Ele realiza, agora o que tem que permanecer inabalável também é a nossa esperança e confiança no Senhor, foi o que o salmista sentia e relatou isso, Ele diz o seguinte, olha, Salmo 125, verso 1, os que confiam, olha, é apenas os que confiam, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanece para sempre, então confie em Deus, confie que Ele vai reverter este quadro, confie que Ele vai mudar esta situação, acredite que Ele vai abrir esta porta, confie, a confiança é fundamental e importante no relacionamento e principalmente no relacionamento com Deus, acredite nele, tenha fé, está difícil, está problemático, está complicado, continue confiando, continue orando, continue buscando, continue louvando, continue adorando, vai acontecer, Deus te abençoe, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te. Obrigado.